Música Aô, Mato Grosso, tamo de volta aí, ó, finalzão de semana Galera aqui tá mexendo igual a copa em areia quente, deixa eu passar pra cá, pra lá Aô, Revista Sertaneja, obrigado a você que nos acompanha na sua casa, no seu trabalho No sítio, chácara, fazenda, você que parou aí, tá no restaurante, tá nos acompanhando Obrigado, Revista Sertaneja, mais uma edição, finalzão de semana, muita música sertaneja Tem uma surpresa hoje pra rapaziada, inclusive pros nossos convidados aqui, tá certo? E já que você nos deu a liberdade de entrar na sua casa, quero aproveitar o ensejo também Pra que eu possa entrar na sua vida, eu vou orar por você, você ora por mim Juntos, nós oramos um, todos os outros Oremos Querido Deus e Amandíssimo Pai, que nas alturas do céu se habita Santo é tu, ó Senhor, Guiador dos céus e da terra Digno Deus, na qualidade de teus filhos, nós te agradecemos imensamente pelo dom da vida Te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos vivos no dia de hoje Te agradecemos pela possibilidade que ainda temos de lutar e de fazer com que se torne reais os nossos sonhos Obrigado, meu bom Pai, pela oportunidade de fazer parte desta equipe E de ter a liberdade aqui nesta emissora de confessar o teu santo e bendito nome Esteja na vida de cada um dos nossos telespectadores Esteja com cada integrante deste estúdio Pois isso tudo te pedimos, te agradecemos Te agradecemos, louvamos e bendizemos Não porque em nós exista algum mérito Mas, em nome de Jesus Amém Amém A Arizona Aqui o sistema é bruto Já falamos com Deus, pegamos a autorização com o patrão da Estância Superior Convidar aqui a rapaziada, né? Eles estão com traje de granja, mas são caipira na essência Jorge Miguel Aô, Arizona Figuraça, né, velho? É Esse cara aqui, bicho, você parece o Rolex Lá na região do Parque do Lago Tem um camarada lá chamado Rolex Rolex É, o apelido dele é Rolex É Mas é boiadeiro, se fosse irmão dele O Motinha vai falar daqui a pouco lá O Motinha tá lá em cima, o Motinha sabe quem que é o Rolex Ali na região do Parque do Lago, Mariga 3 Atrás da planificadora Fortaleza, bem na esquina ali na rua, ó Conheço Parece ou não parece o Rolex? Parece Não é seu pai não, né? Não Não, né? Mas parece ele, não parece? Aham, tio, parece Parece Sabe o que o apelido dele é Rolex? Porque ele tava, ele e meu irmão dentro do busão E aí, conforme o ônibus for passar na cabeceira da ponte O relógio que tava aqui abriu e veio parar no sovaco, né? Aí, apelidaram ele e o relógio dele é o Rolex Por isso que o apelido dele é Rolex Ô, tio Oi, oi, Batinho Bom dia, já começou a revista sertaneja, hein? Eu tô vendo que você tá animado Você tá falando que a boca é meio atrunchada Será que você tá mascando alguma coisa aí, não, né? Tô, tô, já tô na bolachinha Tô percebendo que você tá comendo e falando Tá voando farelo pra todo lado aí Esse aqui não é seu pai, não? Certeza? Tem que, tem que Eu tenho que ver ele bem de pé depois Aí pra ver se tem algumas manchas Ela mancha onde? Nas costas também Vai lá, canta pra nós aí, Jorge Miguel Canta Olá Som da viola bateu O meu peito doeu Doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas no mundo Que vem no segundo A sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Em versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz O mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei Mas nunca pisei Falso no chão Cantando, interpreta, poesia Levando alegria O dia a solidão Cantando, interpreta, poesia Levando alegria O dia a solidão Quando lembro do tempo de boiadeiro A minha saudade é tanta Que a lágrima em meu rosto rola E a única coisa Que a minha mágoa consola É ver Jorge Miguel Cantando um modão de viola O destino é o meu calendário É o meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos O mundo canta É a luta de um velho talento Menino por dentro Se nunca canção É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca canção Aô, Jorge Miguel Aqui no Revista Sertaneja E eles cavoucaram ali Uma moda de procedência, hein? Aí o Magrão Paixão e Viola Aô, Magrão E ele parece mesmo Aquele escolou Na época de lavoura Que tu passa assim Tá lá no corretão, né? Um abraço a rapaziada Comitiva Paixão e Viola Obrigado da vinda de vocês É que bate um papo com a rapaziada Jorge Miguel Essa música aí Muito bonita por sinal Poucas pessoas tocaram ela aqui É, né? Tava falando ali com Com os irmãos aqui O Luiz Paulo e Lunan Essa música aí Ela fez muito sucesso Com o Pião, o Carreiro e o Praiana É, eu já conheci ela no Pedro Dentro da Estrada É Várias versões Várias versões É, mas a música é muito bonita Por sinal, em 2000 Eu entrei falando no meio da música aí Porque em 2000 O Ouro Preto e Boiadeiro No primeiro CD O Chão Tremeu Eles gravaram essa música aí Até a Viola Adilson Dias Ô Adilson, um abraço pra você Adilson Faz tempo que nós não se vê, né Adilson? Adilson tá fazendo a Viola lá pra mim também Tá mesmo? É Bom, eu ainda não tive o prazer De conhecer ele ainda não Mas eu vou lá uma hora Tomar um café A história dele é muito bonita De superação Bom, e aqui tem Viola Hoje com força, né? Esses meninos aqui Já vão falar dele já Pera aí, pera aí Já vou no seis ali Começar aqui com o André Piovisan E aí André, beleza? Bom demais, Arilson Tranquilo? Vocês também andam Passando na mesma cerca O que foi que saiu rasgando Todo o joelho aí? Roubar uma galinha ali Galinha não rasga assim Roubar uma abacaxi nela, não? Ele rasga a fuga O que rasga é a fuga? Fica de joelho direto, Arilson É São religiosos, menino Reza muito É, religioso mesmo É, religioso Ele falou que Cheguei em casa Frequência enquanto você lê Ajoelhado Com um terço na boca E dois na mão Não é? Não é? Rezando pra todo lado Não é assim Não? Não é tanta devoção assim também não, né? André Piovisan E aí? Tranquilão? Bom demais, graças a Deus Você tava passando aí Você desencavou com a música das antigas ali, né? Boa também O divisor de águas, né? Vinal, 681? Aí já não Foi, 81 A música sertaneja Ela passou por um processo Na época quando o Chitãozinho Chororó Começou a cantar esse tipo de música aí A galera cheou, né? Os antigão Tipo Pedro Benselestrada Cacique Pajé Pedro Benselestrada Já falei Cacique Pajé Aí vinha Léo Canhoto e Robertinho Roberto Perim Porque É, eles começaram Eles começaram a cantar O sertanejo mais moderno Era o universitário da época Canta pra nós, hein? Vamos lá Um clássico da música aí, ó Essa é a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir Um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com desprezo assim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi a ilusão da vida Porque Teus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor Morreu Morreu Quando no seu coração eu corri Não precisa mais virar meu rosto 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 Perdi a ilusão da vida Porque Teus carinhos para sempre eu perdi Os meus sonhos de amor Morreu Quando no seu coração eu corri Alô André Piovesan Para o povo de casa não achar que nós está doido É que eu tinha falado de uma música E você trocou outra Verdade, verdade Trocou o fio de cabelo Verdade, isso Fio de cabelo foi de fato Fio de cabelo Essa rapaziada que faz dois anos que passaram por aqui Luiz Paulo e Lulan Horizonte, bom dia Obrigado Deus abençoe Amém Cada um que está aí assistindo nós de novo Na nossa terra, graças a Deus Obrigado pela oportunidade Vocês estão morando em Campo Grande ainda A gente está migrando para Minas Gerais agora Minas Gerais? Que lugar de Minas? Vamos ficar lá em Passos e BH Dois lugares Ficar em Ponte Aérea Ponte Aérea Minas Gerais ali é grande virada Zé Terra, hein cara? Vamos para lá, o povo É... Colheu bastante a gente com carinho para lá, né? A gente vai migrar para lá É, está saindo do Mato Grosso do Sul para Minas Para lá Para lá O seu irmão estava aqui semana passada, né? Que estava tocando com a Simone É É Tá agora você não... Um abraço para ela, né? Sim, com certeza Um abraço para ela aqui É, eles não são muito bons para conversar não Para cantar, eu regaço, né cara? Canta aí, canta aí os dois, vamos lá Pode chamar o velho aqui? Mede o braço Vamos lá Vai lá Me põe na cama O desejo pede piso e muito feliz A gente se ama Por causa dessa mania Você já me pôs em fria Eu vim pra ficar um dia Estou aqui Quase uma semana Atendei ficar distante Nessa gostosa prisão Mas a malvada saudade Invadiu meu coração